O ano passado, nesse ano passado, nós, o Daniel Bassi, a Líndice e eu, nós estivemos à frente aí da Comissão do Meio Ambiente e Animais. E foi através dessa comissão que nós conversamos com o deputado Arnaldo Jardini que a gente conseguiu essa verba para a compra dessas novas viaturas para a Guarda Municipal. A gente conversou com o Fernandes, viu essa necessidade e prontamente o deputado Arnaldo Jardini nos atendeu enquanto comissão. Então, assim, gostaria de parabenizar e agradecer ao deputado Arnaldo Jardini, mas também agradecer aqui essa parceria que nós temos trabalhado junto, Daniel, Líndice e eu, nessa Comissão de Meio Ambiente. Esse ano nós vamos pegar firme de novo, né? Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri